Beleza, mas tem que melhorar né, tá certo? Diabo! Ô carro! Carro! Ah, é longe bicho! Depois que eu to pensando, dá 50 e poucos caindo! Você vai lá no lado do M&B? 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 Nossa! Chegar de noite! Vou pegar o lugar moleque, pegar um 5 ou 6 bicicleta E ir embora! Não, com a cidade não dá pra cidade, o que eu tava lá no lado do lado, se ele vai ter focado, 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 ele vai ter focado... Não, vamos ter focado! A CIDADE NO BRASIL